Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje vamos jogar o Sozinho em Casa. Esse jogo conta a história de um homem de 37 anos que está em sua casa sozinho e no bairro que ele mora, algumas várias pessoas foram assassinadas. É, meu amigo. Só que aí o que é que ele faz? Ele pensa, e se eu ir comprar guloseimas no meio da noite? É essa a atitude que ele teve e é isso que a gente vai ter que descobrir o que vai acontecer. Então eu peço que você se inscreva para não perder os próximos vídeos se você quiser continuar por aqui, porque isso me ajuda muito. E deixa o seu like também, porque isso me ajuda sem mais enrolações. 8 horas da noite, no bairro de Beverly Hills e Crimes, Alms e Cravers. Outro dia super entediante e eu estou com fome. A casa do cara é gigantesca e ele mora sozinho. Tem lanterna? Não tem. Já sei que estou sofrendo. Agora, eu não sei se vocês perceberam, pessoal. Esse cara, ele enxerga no estilo olho de peixe. Não é isso? Olha só. Parece que ele tem um olho de peixe no lugar dos olhos, porque eu enxergo muita coisa. E o gráfico lindo, né? Os últimos jogos que eu joguei, o gráfico é lindo. Essa sala está me lembrando alguma coisa. Opa, mais um jogo que eu posso subir das coisas. Dá para a gente desenrolar esse parkour aqui, ó. Não dá aqui, né? Também não dá aqui. Beleza. Vamos então fazer a nossa comida que o jogo pede? Sem mais enrolações. Quadros estranhos. Isso aqui é o Leatherface, tá? Sem máscara. Para quem não sabe... Eu não vou lá em cima. Eu quero fazer comida. Para que eu vou lá em cima? Vocês concordam? Céu vermelho significa que está no pôr do sol. É ou não é, gás? Não dá para abrir a geladeira? Vou comer o quê? O que tem em cima. Beleza. Estamos comendo Doritos aqui. Vou dizer uma coisa para vocês, agora que vocês vão ficar meio noob. O último jogo que eu joguei é um bem assustador que me traumatizou. Eu preciso terminar um trabalho no meu computador. Só retomando o meu pensamento aqui. O último jogo que eu joguei foi tão traumatizante que eu pegava as coisas clicando com o mouse. Esse aqui era com o E. Aí eu fiquei com tanto na cabeça de que eu precisava só clicar o mouse que eu não testei o E. Olha que burrice, né, gente? A pessoa, às vezes, quando ela pega um trauma é para sempre. Às vezes você não consegue se desvencilhar do trauma. Então aquele jogo foi tão absurdo para mim que eu não consegui mais fazer nada. Que susto. E é isso. Essa é a minha história aqui para vocês. E agora o jogo está me pedindo para terminar um trabalho no meu computador. Não acredito que o meu computador esteja em cima. Não é mesmo? Que belo quarto. Aqui é o nosso escritório. Junto com a cama. Um quarto muito belo. As portas se abrem de uma forma maravilhosa, eu diria. Não é? Vamos trabalhar, então? Que tal trabalhar? Só cheguei perto, hein? Jogo moderno. Não precisa apertar botão nenhum. Uma e trinta e seis da manhã. Beleza. Estamos no nosso escritório. Vou para a cama. É uma ótima ideia, amiguinho. O que é isso aqui, hein? Não vou pensar muita coisa, né? É um jogo. O jogo está tranquilo aí. Tem um som estranho de ouvir porta. GG, guys. GG. GG. É lá embaixo? Ai, eu estou todo arrepiado. Não acredito. Eu não acredito que eu vou ter que descer. Um e trinta e seis da manhã, amigão? Só pode estar de sacanagem com a minha cara. Não pode? Vou pegar um candelabro e tacar na sua cabeça. É aqui? Ou é na outra porta? Ah, não. Aqui não é a saída. Aqui é um banheirinho de... De quê? De hóspedes. Pera, não é aqui também, não? Ai, tem alguém aqui. Quem é esse cara? Ah, é um humano. Oi? Oi, pai. O que você precisa? O que é isso aqui, hein? Posso pegar algum dinheiro? Eu dou... Não, não vou lá, não. Está batendo nessa hora na minha porta. Não vou dar não dinheiro, não, amigão. E agora? Vai embora, né? Preciso ir para a cama. É isso. Esse maluco está aí ainda e, pelo visto, ele vai ficar aí ainda. Tomara que ele não invada, né, guys? Não estamos contando com a parte dele invadir e a gente ficar na mágoa, ficar triste. Espera, essa casa aqui, a gente viu ela num jogo daquele dos bichos que atiram, não foi? Ou eu estou ficando maluco? Sei lá, hein? Vamos dormir, né? Porque eu já estou delirando aqui. Mas pode ser do mesmo jogo. Cinco horas da manhã. O alarme está levemente tocando, né? Eu estou com tanta fome, eu preciso dar uma olhada na geladeira. Aí, quando eu descer lá, o que vamos nos deparar é com uma geladeira vazia, que aquele bandidão acabou esvaziando a coitada. Realmente é uma vida de um cara bem solitário. Pois é, imaginei, né? Hum, parece que eu preciso ir até a loja. Então, eu tenho que ir logo, porque eu vou trabalhar em uma hora. Vamos nessa, né? Por que tem um porão que eu nunca vi? Bom, eu vou descer aqui só para dar uma olhada. Sou curioso e é o mesmo porão de antes, não é? Não, fala tu. Não é aquele porão que... Não, não, eu estou viajando, gente. Desculpa. Desculpa. Eu nem sei o que eu estou falando mais, sério mesmo. Estou todo... Estou todo bigulhado. Nem sei o que eu estou falando. Nem sei o que se passa aqui. Vamos embora, né? Vamos nessa loja logo. Agora, eu quero que eu chegue nessa loja e não tenha exatamente o que eu quero. Aí, eu vou tiltar. Aí, eu vou tiltar pesado. Vou sair quebrando tudo nesse jogo. Caramba, eu andei 26 minutos. Está de sacanagem, né? Que loja linda, amigão. Opa! Tudo bem, amigão? Foi você que foi lá em casa ontem? Pedir dinheiro? Ontem não. Hoje de madrugada? Que estranho, hein? Estou pegando um monte de coisa aqui que eu nem sei se pode. Ó, panetone. Não, cerveja eu já peguei 400 caixas. Eu só peguei cerveja e esqueci de pegar mais comida. Mas tudo bem, né? Acho que a gente pode pegar qualquer coisa aqui só para falar com caixa. E aí, amigão? Hum, você está sozinho aqui? Sim, por quê? Você não soube que um assassino apareceu na região? Hum, eu não tenho medo de assassinos. Ah, tá bom. Então, serão 10 dólares. Vamos pagar. Olha, é melhor você carregar isso por um tempo. O cara me deu uma pistola. Só pela ousadia eu vou aceitar. Obrigado, viu? Tome cuidado. Claro, amigo, pode deixar. Só pela ousadia do cara eu vou aceitar essa pistolinha. E agora a gente vai para onde? Vai para casa, não é isso? E aí? 5h45 mais 20 minutos andando de volta, né? Porque é longe. Do nada eu estou na rua com uma pistola. É isso aí, família. Qual é a minha casa? É essa aqui, né? Ué? Aham. Meu Deus do céu! Eu não estou acreditando. Eu não atirei no cara, mano? Final 2 de 2. Final ruim. Ah, o final bom é matar o cara, então? Meu Deus do céu. Vamos pegar o final bom, então, né, guys? Beleza. Estamos aqui no mocinho de novo. Vamos entregar nossas compras para ele. Oi, tudo bem? Por acaso você viu o assassino? Não tenho medo de aça. Vamos pagar e vamos aceitar, então, a bomba que ele nos deu. E agora a gente vai se deparar novamente com aquela pessoa estranha. A não ser que o final tenha mudado. Beleza, mais 20 minutos andando para casa. Coisa que a gente já viu aqui. Agora vamos já começar atirando quando eles chegarem na nossa direção. Opa! Olha só quem virou um ragdoll. É, meu amigão. Brincou comigo? Ou seja, matei o assassino do bairro, gente. Vê que bonito. Eu virei um herói na nossa cidade. Só que não é para fazer isso em casa, né? A gente sabe disso. Que de heroísmo não tem nada. Isso é só um jogo. E a polícia que manda. Fechou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no próximo. É isso. Valeu. E até mais.